Vamos continuar no TSE, vamos falar do Moraes criando o Núcleo de Inteligência contra a Violência Política, pode botar o meu artigo logo de cara, o Serviço Secreto de Moraes no TSE. Tá aí ó, em parceria com a PM, pode baixar, pode baixar, pode baixar, aí a Alexandre Moraes acaba de criar um Núcleo de Inteligência, é como ele está chamando, para, abre aspas, instrumentalizar o enfrentamento à violência política no processo eleitoral de 2022, fecha aspas. A ideia surgiu em recente reunião do presidente do TSE com os comandantes das PMs, uma portaria editada na última terça-feira, dia 30, diz que o grupo terá como atribuições, abre aspas, coletar dados e processar informações de interesse da segurança pública, fecha aspas. Segundo ele, abre aspas, há necessidade de ações permanentes de inteligência com a finalidade de identificar ameaças à normalidade do pleito, fecha aspas. Então, olha só que interessante, peraí, deixa aí na tela. Já tem uma contradição aqui no texto, porque a própria portaria, eu vou mostrar para vocês, ela fala em questão da violência no pleito de 2022, outubro, e na justificativa diz que é preciso ação permanente. Então, está criando-se um núcleo de inteligência permanente com atribuições que não são conhecidas. Quer dizer, o escopo de atuação é amplo e não há definição de como será a atuação desse grupo. Núcleo formado pelo próprio Moraes, representante do TSE e do Conselho Nacional de Comandantes Gerais da APM. Então, na portaria, não há a definição da forma de atuação do grupo, dizem que vão decidir isso na primeira reunião do grupo, mas pelo texto percebe-se que o escopo de atribuições será amplíssimo. Não causará surpresa se todas as atas reuniões desse núcleo forem mantidas em sigilo e que o Ministério Público Eleitoral permaneça excluído da iniciativa. São marcas dos inquéritos políticos relatados pelo ministro no Supremo. Cuidado com o que você escreve no WhatsApp. Vamos seguindo aqui. Bom, falando de inquérito do Supremo, o Moraes foi criticado no plenário do Senado após determinar a busca contra os empresários. A senadora Margarete Buzete, do PP, criticou a decisão. Muito bem. O Girão também. Lamentável. Retrocesso são as palavras que têm sido utilizadas. Aliás, a imprensa acordou para essas decisões arbitrárias e já há a criação de um debate muito promissor. Eu acho que é importante a gente ter a oportunidade de debater o que está acontecendo, que as pessoas estejam alertas para o que está acontecendo e que possam exercer sua crítica e que o ministro possa refletir sobre os seus atos. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.